Tendo em conta que o Benfica vai regressar às competições internas, depois de uma pausa para as seleções, onde também estiveram alguns jogadores do Benfica, quero perguntar-lhe naturalmente o que espera desta deslocação à trofa, uma equipa que também não deixa boas memórias aos benfiquistas. Bom, boa tarde a todos. O Benfica vai iniciar uma competição que é uma competição muito importante na calendarização do futebol português e não só. Para mim tem uma tradição muito grande também e é uma competição dos, entre aspas, os mais pequenos que pensam, pensam e bem, não só pensam e bem, que têm possibilidade de chegar a uma final. Portanto, todas as equipas, todos os jogos que se fazem da Taça de Portugal, tanto os mais fortes como aqueles que não são tão fortes, pensam chegar a uma final da Taça de Portugal. E portanto, nós temos todos os anos, sabemos isso e somos surpreendidos e vamos tentar que isso não aconteça, respeitando muito o Trofense e voltando às competições e aos jogos a sério. E trabalhámos com muito detalhe para este jogo, sabendo que o estádio também, segundo sei, vai estar esgotado, já há muito tempo que eles dizem, está bem, é verdade que é um estádio que leva 5 ou 6 mil pessoas, mas vai ter um cenário bonito, vai ser um jogo emotivo contra um adversário que está na segunda liga e sonha que pode eliminar o Benfica e o que é legítimo, pensarem assim, e a gente está ao contrário, pensar que temos que ganhar este jogo, porque é um dos grandes objetivos da época. CMTV. Boa tarde, Jorge Jesus, Pedro Prata, CMTV. Disse há dias que havia apenas 8 ou 9 treinadores que queriam o resto de Copia. Pergunto-lhe se se inclui no lote dos que queriam e já agora se inclui, seja o Conceição e Rubana Murino, o lote dos que copiam. Obrigado. Bom, eu respondi a uma pergunta, não a um conselho, de um assistente da minha palestra, qual eram os conselhos que eu dava para a carreira dele como treinador. E uma das virtudes que eu disse que o treinador tinha que ter era ser um criador das suas ideias. E depois lhe disse-lhe que no mundo há 8 ou 9 treinadores que sabem e que têm capacidade para criar. Foi isso que respondi e é da mesma forma que eu te respondo a ti. Cic. Boa tarde, Jorge Jesus, em direto para a Cic Notícias. Pergunto-lhe relativamente ao calendário dos jogos, à sobrecarga de jogos que o Benfica vai ter, salvou-lhe 6 jogos em 18 dias, mas apontando já também ao jogo da próxima semana, frente ao Bayern, se isso também está na sua cabeça na preparação neste jogo. Ou seja, se vai fazer também algumas poupanças nesse sentido. É verdade, também não conta com alguns jogadores que estiveram ao serviço das seleções, mas pergunto se vai fazer essa gestão ou essa poupança, se quiser, de alguns jogadores. É sim, você já respondeu. Há vários jogadores que ainda nem chegaram, entre os quais os que estão na competição, que vocês sabem, que ainda nem chegaram a Portugal. E portanto, logo à partida, aqui estamos a falar de três jogadores que ainda não chegaram e que tem que haver alterações. E as outras, depois, são baseadas em alguns jogadores que não têm jogado tanto, outros que têm recuperado de lesões e que possam estar já neste caso. Estou-me a referir concretamente ao Lázaro, que teve a paragem, como vocês sabem, depois do jogo que se fusionou com o Barcelona. E portanto, vamos fazer, tentar ajustar a competitividade a todos os jogadores, da forma que é aquilo que o Benfica tem feito, seja o jogo que for. A equipa está com um andamento e está com uma competitividade, que jogando contra outra ofensa ou jogando contra o Barcelona, ela tem andamento, é isso que eu vou tentar fazer amanhã. Sport TV. Boa tarde, Jorge Jesus, Eduardo Telo, indireto para a Sport TV+. Há aqui um dado estatístico, enfim, a estatística existe para ser contrariada, mas é que o Benfica, nos apenas únicos dois jogos que tem contra a equipa do Trofense, perdeu um e empatou o outro na altura para o campeonato, já há muitos anos atrás. Olhando para esse dado, é algo que o treinador já fez ou vai fazer perto do jogo, vai lançar esse dado para avisar os jogadores, realmente todas as equipas podem causar dificuldades aos nominados grandes jogadores do futebol português, incluindo o Benfica. E perguntar-lhe também sobre o facto de ter vencido o prémio de melhor treinador do mês de setembro, também o Darwin, que venceu o melhor jogador. Essa é uma pergunta, também é uma pergunta. Saber a sua opinião também sobre esses dois prémios, imagino que satisfeito por esse reconhecimento. é a história dos resultados, isso ninguém pode dizer que não é verdade, mas o futebol, tudo é diferente, os anos vão passando e as equipas são completamente diferenciadas do que foi nessa altura para o campeonato português. Agora, se a equipa está avisada para que o jogo é um jogo que vai ser um jogo competitivo, isso está, mas os nossos avisos aos jogadores não passam por aí, isso são afirmações, os nossos avisos passam pela forma como a gente trabalha durante a semana e a qualidade do trabalho que a gente tem. Isso é ao nosso aviso. Agora, dizer que é teórico, mas não deixa de ser, atenção, que o Benfica já perdeu com o troféu. Isso entra aqui e sai ali. Isso não tem, em termos práticos, nenhuma importância numa equipa de futebol. E quanto, respondendo à sua pergunta, é isso, é tentar identificar a qualidade que este adversário tem e durante a semana aí sim, trabalhámos e falámos sobre isso, da forma que possamos não ser surpreendidos amanhã no jogo com o Trofense. A outra, porque você perguntou, e pronto, eu vou responder. A outra segunda pergunta, isso é em função daquilo que é a vida do treinador e da equipa, o Benfica tem estado a ganhar e, portanto, são situações normais, não de justificação do trabalho, mas sim dos jogos que o Benfica tem feito, portanto, são coisas normais, isso, felizmente tenho tantos troféus tão, que esse é mais um que é importante, porque é o dia-a-dia de um treinador e da equipa dele, neste caso o Benfica. Gonçalo, RTP. Olá Jorge, boa tarde. Gonçalo Ventura em direto para a RTP. É um debate quase, não é só português, é internacional. Há muitas equipas neste momento na Europa a jogar com uma linha de três defesas e o Benfica este ano, já o tinha feito também o ano passado pontualmente, utiliza a linha de três. Queria-lhe perguntar, no seu caso, no caso do Benfica, porque é que isto, não no Benfica, mas porque é que isto está na moda em termos internacionais e o que é que uma equipa de futebol ganha, ou o que é que o Benfica ganha, neste caso, por jogar com três e que perde, por exemplo, por não jogar numa linha de quatro. Obrigado. Bom, é uma pergunta interessante, não é? Porque, de facto, está nestes últimos, sei lá, anos, está-se a jogar muito na Europa com uma linha de três. Qual é a vantagem e a desvantagem? Porque o Benfica, quem acompanhou a minha carreira sabe, eu comecei a minha carreira há 35 anos a jogar com uma linha de três. 35 anos, quando eu comecei a minha carreira de treinador, no Amora. Uma linha de três. Portanto, para mim, é um sistema que não tem segredos e que tem muitas variantes e que não é fácil de trabalhá-lo. Porquê? Porque a maior parte dos jogadores não são formados num 3-4-3 ou num 3-5-2, é aquilo que quiserem chamar. E, portanto, tem vantagem e tem desvantagens como o 4-4-2 ou o 4-3-3. As dinâmicas que os treinadores possam criar, tanto ofensivamente como defensivamente, mas não há nenhum sistema, na minha opinião, que seja o sistema perfeito. Tem muito a ver com as características também individuais dos jogadores que tu tens e porquê o Benfica. Porque eu adaptei essa forma de jogar-me principalmente na segunda volta do ano passado porque entendi que havia ali algumas características dos jogadores que dentro desse sistema de uma linha 3 poderiam render mais. E foi por esse motivo. David. Isto é também a primeira vez que estamos aqui consigo desde as eleições do Benfica. O que é que pensa destes resultados e se é o cenário ideal para a tranquilidade e estabilidade dos jogadores do Benfica? Isto é verdade. A tranquilidade de uma equipa tem muita influência. Tem alguma influência. Como é óbvio, de tudo o que é a estrutura do clube. E o Benfica, ao longo dos anos, era um clube onde tinha uma segurança total em relação às suas direções e isso dava uma estabilidade muito grande às equipas e todos os clubes que andam em lições de ano a ano. Esses clubes, se vocês fizeram um apanhado, reparam que acabam por quase sempre nunca ganhar nada. E, portanto, isso é um dado, é um facto que esperamos que agora acabou a escolha dos sócios do Benfica em relação aos dois candidatos e que agora tenha estabilidade o Benfica para poder reorganizar-se e sempre numa perspectiva que é isso que é importante, crescimento. Certeza que é isso que o Benfica vai fazer. Isso também depois vai-lhe dar segurança para os anos. Agora, aquilo que a gente também nunca pode deixar de esquecer ou ignorar é que está sempre dependente dos resultados. Todos nós estamos dependentes dos resultados. Vai ser assim o futebol. Jorge Luz, boa tarde. Nuno Rei, Jornal da Bola. O seu futuro foi um dos temas relevantes discutidos na campanha eleitoral pelos dois candidatos. Por isso, agora que o temos aqui, pergunto diretamente se gostaria de renovar o contrato com o Benfica e se, digamos, a oito meses, sensivelmente, do fim do contrato com o Benfica, se entende que o seu trabalho neste período justifica que se comece a discutir já essa renovação do contrato? Oh, Nuno, é um pouco dentro da pergunta que me fizeram e que eu respondi. O treinador e os resultados não é um tema para mim, não é um tema para mim neste momento que é o importante. Portanto, o importante para mim é criar estabilidade e criar condições, porque eu tenho, mas como treinador aqui neste clube não me falta nada, e eu e os jogadores, para que o Benfica continue num patamar desportivo de conquista de objetivos, que é isso que todos nós queremos, e eu como treinador também. portanto, o treinador vive em função de resultados, não são todos iguais, como é óbvio, não é? É verdade que vivem em função de resultados, mas os créditos de uns têm mais que outros pelo seu passado como treinador, agora que todos nós vivemos o dia a dia, e portanto, neste momento, isto ainda começou agora, aquela frase célebre que eu digo sempre, isto não é como começa, é como acaba, e portanto, neste momento, não é tema para falar sobre a minha renovação de contrato. Mais futebol. Jorge, boa tarde. Não me travasse, se mais futebol. A taça é propícia, muitas vezes, às estreias, e sobretudo esta eliminatória, no período em que aparece aqui no calendário. O ano passado, salvo erro, foram quatro jogadores em paredes, dois da formação e dois que não eram da formação. perguntava ao Jorge se podemos antecipar aqui alguma estreia de algum jogador na equipa principal do Benfica. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Tomás Araújo, que não teve nas imagens de treino e pegando na questão dos centrais alguns que ainda nem sequer regressaram. Mas não queria fechar a pergunta no Tomás, portanto, podemos antecipar aqui algumas estreias? São dois cenários diferentes, não é? Porque os adversários, também, são diferentes. O Torofenso é uma equipa, do nosso segundo escalão, uma equipa profissional e, portanto, exige mais cuidado em relação à minha convocatória para o jogo da taça. E é verdade, falando no nome, por acaso, até está, vai para o jogo, está convocado, que é o Tomás Araújo. Porque todos os outros jogadores são jogadores que já, já jogaram na Champions, no Campeonato, portanto, é o leque dos jogadores que fizeram a maior parte dos jogos este ano pelo Benfica. Mais alguma pergunta? Então, o Record é a última. Boa tarde, Jorge Jesus, Rafael Soares, Record. Já disse que ia fazer uma rotação na equipa, já deixou antever isso. Eu pergunto-lhe especificamente sobre o Meite, que é um jogador que não joga a titular alguns jogos, é um reforço. Pergunto-lhe se aproveitou este tempo de paragem para fazer crescer Meite e outros reforços, sabe? Sim, o Mathieu, portanto, a gente chama-lhe o Su, como outros, não é? Aqueles jogadores que este ano chegaram ao Benfica são jogadores que, em termos estratégicos, têm mais dificuldade em conhecer as nossas ideias e estes jogos, às vezes, são fundamentais para eles jogarem e para poderem cada vez mais ter a ideia do que é uma ideia de estratégia de equipa, porque a estratégia faz parte do futebol, como vocês sabem, tudo o que é de esportes, a estratégia entra sempre até dos esportes individuais e é um meio e é uma vantagem, uma vez que ele não está convocado para a seleção do país dele, que também teve mais tempo para trabalhar, que isso dá-lhe uma vantagem para amanhã para o jogo poder jogar no jogo contra outra ofensa. da igreja, acontece, e isso é um grupo